FOSCATARATAS E MAGNOS Juninho, chute travado Boa chegada do FOSCATARATAS Com o apoio do seu torcedor Logo com 20 segundos de jogo Feita o lançamento Bala ajeitada Tenta chegar no MAGNOS GOOOOOOOL Do MAGNOS Sorocaba é do cachorro Coloca lá dentro De novo pra você A cavadinha do Leozinho O Rodrigo Capita ajeita com muita categoria de peito O FOSCATARATAS Não consegue afastar E aí o Charuto bota lá dentro É gol do cachorro É gol do MAGNOS 1 para o MAGNOS 0 para o FOSCATARATAS Charuto Olha a chegada da equipe do MAGNOS Pintou um chute do Lucas Gomes Linda defesa do peixe Opa, ó o corte Ó o corte Ó o corte Sabe agora Abertura Cruzamento Raul O gol O pé direito Dependeu Johnny Cruzamento do Raul Finalização do Pedro Olha onde vai Passar a bola Johnny Opa Johnny saiu do gol Tá sem goleiro Tá sem goleiro Na trave Não bate Bate Olha o gol Gol Do FOSCATARATAS Na primeira tentativa A bola foi na trave Ali do Léo Evangelista Depois o passe do Léo Deixou o Raul numa boa Tudo igual no placar Um para o FOSCATARATAS Um para o FOSCATARATAS Um para o MAGNOS A gente vê Enquanto a gente vê O replay A primeira pergunta Precisava o Johnny Sair do gol Age, né Olha a chegada Leandro Lino E essa pedalada Que ele deu no Raul Desavou Para cima do Raul Bateu Quase, quase Fez um golaço Leandro Lino De novo, ó Pedalou Aqui, ó Vai para onde Vai para onde Vai para onde Muito bonita Quem não conhece Precisa conhecer Olha o passe Barão Defendeu Peixe E o pessoal do MAGNOS Reclama que essa bola Entrou Vamos ver Olha que lindo passe Do Lucas Olha Olha Eu vou te mostrar a tua Rádio Eu vou te mostrar o que você